Com a volta às atividades presenciais, é importante lembrar que a inclusão e a diversidade são guias fundamentais para a nossa instituição. Neste mês de março, dentro da campanha IFPE delas, convidamos todos, todas e todes, a refletirem sobre a transfobia, o machismo e o racismo, práticas discriminatórias e excludentes que ferem nossos valores institucionais. Num país em que a expectativa de vida de uma mulher trans está em torno dos 35 anos, sabemos a diferença que o acolhimento de uma instituição de ensino pública e qualificada como o IFPE é capaz de fazer. Há sete anos, o IFPE oferece a possibilidade do uso do nome social para pessoas que se autodenominam travestis, transexuais, transgêneros e intersexual. Esse direito é regulamentado pela Resolução nº 39 de 2015 do Conselho Superior, que garante também o acesso a banheiros e vestiários de acordo com a identidade de gênero autodeclarada. Pensando na permanência e êxito desse grupo de estudantes, a questão de gênero e a questão da orientação sexual são consideradas fatores importantes na análise social para a concessão do Bolsa Permanência. A nova política de assistente estudantil, que foi aprovada pelo Conselho Superior e deve ser publicada nas próximas semanas, fortalece ainda mais essa luta. Ela prevê, por exemplo, um programa de incentivo às políticas inclusivas, além do programa de acompanhamento biopsicossocial e pedagógico, com ações de educação para o combate às desigualdades referentes à raça, etnia, gênero e sexualidade, reforçando a importância dos núcleos de inclusão, como o NEGED e o NEABI. Mas essa luta deve ir além das ações de gestão. Cada integrante da nossa comunidade deve ter o compromisso pessoal de evitar constrangimentos e afirmar a identidade que cada indivíduo declara. Enquanto instituição de educação, o IFPE tem o dever de ser uma comunidade de acolhimento e suporte. Contamos com você, IFPE, contra a transfobia.